Olá, eu sou Flávia Bittar, presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, o SEBAR. Esta é uma série de vídeos promovido em parceria pelo SEBAR, o CBMA e o curso Prático de Advocacia em Arbitragem da UAB Rio, que tem por objetivo apresentar a dinâmica do desenvolvimento de uma audiência de instrução em arbitragem. No vídeo de hoje, falaremos sobre a inquirição cruzada de testemunhas. Chama-se de inquirição cruzada, ou cross-examination, quando o advogado inquire a testemunha indicada pela outra parte. A testemunha tende a ser mais hostil. A finalidade da inquirição cruzada é Desacreditar a testemunha Obter confissões Confrontar a testemunha com prova desfavorável Na inquirição cruzada, a técnica é especialmente importante. As perguntas devem ser fechadas para que a testemunha não fale livremente sobre o caso. As perguntas devem ser precisas para que, em conjunto, demonstrem a narrativa que o advogado quer construir. A forma mais simples de compreender a técnica é acompanhar o exemplo prático. O caso, como vimos em vídeos anteriores, discute uma cláusula de interpretação ambígua. A requerente afirma tratar-se de um contrato com preço fixo. O advogado da requerida, por outro lado, precisa demonstrar que a interpretação da cláusula comporta a variação do preço. Vejamos a sua estratégia. Bom dia, senhora Carolina. Tudo bem? Então, a senhora acabou de afirmar que a premissa da negociação era de que o preço do contrato era fixo, certo? Sim, certo. Então, na sua concepção, era um preço que não variava? Sim, certo. Preço fixo. Esse contrato foi todo negociado com o representante da requerente, certo? Sim, a gente conversou bastante antes de assinar o contrato. Conversaram, inclusive, sobre o preço, não? Não me lembro. Bom, caso a senhora não se lembre, eu tenho aqui a cópia de uma conversa no WhatsApp entre a senhora e o representante da requerente, em que vocês tratam especificamente do preço do contrato. A senhora se lembra dos termos dessa conversa? Não me lembro exatamente quais eram os termos. E a senhora não se lembra, então, de ter conversado sobre exceções à regra de que o preço seria fechado? Não me lembro exatamente. Realmente tem muito tempo. Mas vocês conversaram, e nesse documento a senhora pode ver que ele lhe propôs que o preço do contrato pudesse aumentar conforme a variação no preço dos insumos. A senhora se recorda da sua resposta? Não, tem muito tempo. Eu não me lembro. Bom, a senhora concordou, desde que os preços que variassem para cima pudessem também variar para baixo. A senhora não se lembra disso? Era uma conversa anterior ao contrato. Perfeito. Muito obrigado. Não tem mais perguntas, tribunal. O advogado conseguiu demonstrar o seu ponto sem que a testemunha apresentasse o seu caso. Ele fez perguntas fechadas. Sim ou não? Certo ou errado? Lembra-se ou não? Eram perguntas sempre pontuais e específicas. O mais importante é que o advogado não fez. Ele não fez perguntas cuja resposta ele não sabia. Ele não argumentou o caso. Ele fez perguntas sobre fatos que eram benéficos ao seu cliente. Vamos ver agora a hipótese do advogado fazer perguntas abertas a uma testemunha hostil. Vejam o que acontece. Boa tarde, senhora Carolina. Tudo bem? Você me fala uma coisa. As partes não negociaram uma exceção à regra geral de que o preço seria fixo. É isso? Não que eu me recorde. Olha, mas a gente tem um documento nos autos que diz exatamente o contrário. Eu já disse que eu não me recordo. Vem cá, esse documento que tem nos autos, ele fala isso claramente. Ele fala que é uma exceção à regra de que o preço seria fixo. Então, isso não é um demonstrativo de que essa cláusula do contrato possui uma exceção? Não. Acho que o que importa é a redação da cláusula. E a cláusula diz que o preço é fixo. Mas olha só, a senhora fala do contrato, mas a cláusula é muito clara quando ela fala das variações dos insumos e ela deixa ela de fora do preço. A redação é muito clara. Não estão incluídas no preço. Se não estão incluídas no preço, é para o preço variar. A senhora não concorda com isso? Não, eu discordo totalmente. A cláusula diz que o preço é fixo. Isso é essencial para a nossa empresa. Mas como a senhora vai falar aqui do que é essencial se a senhora acabou de falar para a sua advogada que a senhora não lembra de nada das negociações? Olha, eu não me lembro da negociação. Isso não quer dizer que eu não me lembre do contrato e nem da lógica da minha empresa. Você entendeu? O que aconteceu nesse exemplo foi um abandono da finalidade da inquirição. O advogado argumentou o caso e gerou um bate-boca com a testemunha. Ele perdeu a chance de fazer perguntas sobre os fatos relevantes. Vejam que o advogado tentou demonstrar o mesmo ponto usando o mesmo documento do outro vídeo. Mas ao fazer perguntas abertas e argumentativas, ele abriu espaço para que a testemunha falasse aquilo que apenas a beneficiava. Inquirição cruzada não é fácil. O advogado precisa de domínio absoluto dos fatos. O tribunal arbitral interromperá. A outra parte fará objeções. O advogado tem que estar preparado com jogo de cintura, flexibilidade e muito conhecimento dos fatos. Em resumo, a técnica da inquirição cruzada requer perguntas curtas e diretas. Perguntas fechadas, em tom afirmativo, para gerar respostas sim ou não. Perguntas baseadas em documentos dos autos. Separação das perguntas por tópicos, para evitar vai e volta. Não pergunte de pronto. Vai bordeando até chegar lá. Conduza, conduza e aí pergunte. Quando o ponto estiver feito, pare. Por outro lado, seguem seis dicas do que não se deve fazer. Não faça perguntas longas. Não faça perguntas abertas. Não faça perguntas cujas respostas você desconheça. Não faça perguntas irrelevantes. Não brigue com a testemunha. Deixe a testemunha brigar com você. Não pense que está em filme de tribunal. Tenha modos e boa educação. Vale também as seguintes dicas a serem repassadas às testemunhas. Seja na inquirição direta, seja na cruzada. Não minta. Não chute. Se não souber, diga que não sabe. Se não entendeu a pergunta, peça para repetir. Ouça a pergunta. Pense antes de responder. E ponha as respostas em contexto. Esse foi o vídeo sobre a inquirição cruzada de testemunhas. Para assistir outros vídeos dessa série, acesse nossa página no Facebook. Música Música Legenda Adriana Zanotto